E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando no Fácil, hoje lhe estrago mais um vídeo de Pokémon United. Esse vídeo que vamos jogar com o Tailonflame na Ranked. Não se esqueça de se inscrever, comentar, curtir e compartilhar o vídeo. Iremos mostrar quais itens eu costumo utilizar nele e os melhores movimentos para o Tailonflame. Eu pretendo jogar com ele na Django, vamos ver se eu vou conseguir. Próximo. Fechou a partida. Vou finalizar o Diogo. Então galera, eu costumo usar nele, e o que a galera tem mais usado, Razor Claw, BuddyBerry e Scope Lens, lembrando que BuddyBerry pode ser trocada por Musco Band, aí vai da sua preferência, um da HP, outro da Special Defense e Defesa, eu estou preferindo BuddyBerry que também ajuda na hora da ult para ter um escudo a mais. O meu Scope Lens não está nível 20, como vocês puderam ver, é nível 30, mas 22 já está um ótimo nível. Quando a partida começar, eu volto aqui com vocês para encortar o vídeo. Voltamos, começar aqui com o Acrobats, para a gente atravessar do outro lado e começar na Lillipup. Pronto. Vamos fazer aqui o Azul, e já partir para o Fulfalante. Pronto. Preferência, eu só ganco com ele após ele pegar a primeira evolução, então eu prefiro o Pa. E também as Lens estão bem avançadas, não tem necessidade de dar o Ganco. Porque o Bot agora sofreu um Ganco ali do... Da equipe adversária, mas... Perseguiram o seu Goiá. Vou dar o Ganco aqui no Bot. Acabou que nem precisou. Eu vou descer lá no... Eu já falei que ia dar o Banco no Bot, o Banco no Top, e vou descer agora no Bot, para ajudá-los. Peguei um Abate. Vamos farmar as abelhas agora. Já que o Charmão deixou aqui vazio, eu vou pontuar. Quase que eu consegui a pontuação. Eita, o Charmão deu mole. Não entendi muito o que ele quis fazer. Tentei pontuar novamente, não consegui, eu vou virar nele. Mais um Abate. Agora eu acho que eu consigo pontuar. Consegui pontuar. Muito bom. Já peguei o Fly. Agora eu vou farmar. Para pegar mais nível. E fazer minha Jungle, é claro. O mais importante para a gente pegar nível 9 e pegar o Ud. Já fui bem dizer nas duas Lanes, já dei um bom Gank. Lá no Top nem tanto, mas no Bot foi eficiente. Normalmente eu vou agora no Bot novamente, que já vai nascer o Dread Now, para a gente pegar esse objetivo. Mas eu pretendo ir só com nível 9. E daí eu já tenho a Ud. Eu vou dar um Gank aqui no Top, já que estou avançado. Daqui eu desço. Tentei ajudar eles ainda antes deles morrerem. Não consegui. Eu vou só sair e deixar a Line deles em paz, porque eu preciso ir no Bot fazer o Dread Now. A gente pegando esse objetivo deixa muito mais forte. Vem, vem comigo, vem comigo. Isso. Isso. Muito bom. Daqui a gente faz o Dread Now. Ótimo. Ele vai pontuar lá, eu vou pontuar cá. Creio então que vai ser uma troca. Mas eu tenho 40 pontos. Infelizmente meus 40 pontos não contou, minha equipe fez o ponto primeiro. Eu vou virar neles ali. Eu vou virar neles ali. E aqui o nosso. Peguei um Double Kill. E vou pegar um Triple agora. Isso. Double Kill. Vou tentar pontuar. Se eu pontuar esse 40 vai ser muito bom para a equipe. Ótimo. Vai ser minha ult aquela hora ali só para pegar mais dano com a ult. E executar aquele Tailon Flame tirando a experiência dele e pontuando. Já que ele já tinha batido 2, ia ter menos 3 para me atrapalhar. A partida está relativamente fácil. Só tem que ter cuidado na hora dos hábitos. É claro. O grande potencial para uma virada é os hábitos. Vou ter que descer para ajudar o bot. Porque eles se enfrentaram. Ah, não precisa não. Então vou subir aqui e vou ajudar o top mesmo. Já que o top não foi levado ainda. E o bot está indo de boa. Sempre foque na linha e está precisando mais de ajuda. Você vê que são jogadores mais... Bom. Precisam de um pouco mais de ajuda. Para vocês conseguirem uma melhor pontuação. E uma real vitória mais rápida. Já pontua o máximo que puder. O que fizemos agora. Já pegamos o abate. Eu queria fazer esse rotom. Mas eu vou descer e vou dar foco no dread now. Por mais que esteja tranquilo lá no bot. É melhor não arriscar. Aproveitando que eu tenho ult. Qualquer coisa é só escapar ou algo do tipo. Mandei o ult muito cedo. Creio que o cara vai solar aquele dread now, então não vou nem lá. Vou focar em farmar a minha jungle. Vou armar esse rapazinho aqui. Já saí. A equipe chegou para ajudar. Não entendi. Eu pensei que o locário ia solar o dread now. Mas pelo visto ele não solou. Ou alguém chegou para atrapalhar ele. Eu não reparei também. Então vou ter que voltar lá. Para ver se a gente pega o dread now. Se eles não pegarem né. Infelizmente eu sou sem ult. Então não tenho muito o que fazer ali também. Vou até tentar né. Tentei ainda. Não consegui roubar. Infelizmente o bot agora vai cair essa primeira torre. O time deu uma desandada agora. O time começou a andar junto. E nesse jogo andou junto. É o mais importante. Andar junto é o mais importante né. Olha lá. Estão esquecendo o bot. Eu não estou entendendo o time nessa questão. Esqueceram totalmente o bot. Os caras estão só pontuando. Ele é caro demais. Vou pegar uma baita nesse aqui. Deixa eu formar essas. Vou deixar ele escapar. Dez pontos. Pronto. Ele pontuou. Boa. Daqui a 15 segundos. 13 né. Vai nascer os hábitos. Então vou guardar minha ult. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Para se for necessário. Tirar eles de dentro do. Do pit do. Dos hábitos. Teste. E aí. Já vem lá. Que pela vista eles já iniciaram. Os hábitos Divo bem 1 A equipe acho que vai conseguir fazer os hábitos Ou não, né? Pegamos os hábitos Graças ao hábito Agora é só pontuar e está tudo tranquilo Uma partida tranquila até, teoricamente Eu vou ficar aqui defendendo Nem vou partir para cima para pontuar Prefiro defender nesse momento Será que o time já está lá todo mundo pontuando Só não entendi o negócio Ficou com 41 pontos lá segurando e não pontuou Ele vai ficar longe Pegar um baixo Pronto Estão vindo aqui Vou ter um flame O time é muito doido que eu peguei agora Tudo bem Creio que deu para ganhar essa partida sim Pontuamos quando foi necessário Controlando a partida E ganhamos Espero que vocês tenham gostado Essa build é muito boa Se o scope a gente tivesse mais upado Seria melhor ainda Porque ele dá critical damage ao tail on frame Mas eu tenho visto A gente pontuou pouco Mas a gente deu bastante assistência Participou bastante dessa partida Aí nos deram a coruinha de melhor da partida Entendeu? Se vocês gostaram Não se esqueçam de se inscrever Curtir, comentar e compartilhar o vídeo E deixem um comentário aí Estão gostando dos vídeos? Estão gostando da forma que eu tenho trago os vídeos? A opinião de vocês é muito importante Deixo e agradeço a todos Valeu!